Seja bem-vindo a Epandi TV Deixe a sua curtida, comente e subscreva o canal Sejam bem-vindos a Epandi TV Melhor programa de free Abdelva aqui a cuspi A mostrar como é que se faz a essência Como é que se é um verdadeiro MC Rimas clássicas, rimas que não são básicas Rimas muito sádicas, para essas mentes plásticas Nossas rimas continuam em amostra O Dero deu umas ligas de MV hoje fazer as respostas Nem é bem assim, B Hoje é mesmo só podia matar Não é mesmo assim, B Eu só vim simplesmente apresentar o meu Halibi Haladin veio pra voar no seu tapete Chamem o GM, o pensamento é convergente Normalmente eu rimo tudo aquilo que o dissente A minha mente é mágica que nunca mente Conscientemente o GM é o mais potente Poder de Jesus, se calhar só lhe presente Fiquem à vontade, a minha cara contém vinco Eles são estranhos, a essência de ornito rinco Eu pinto o quadro, boys, chamem-me Van Gogh Perguntem a Lela, ela quer provar o pau do papi E assim comigo a GM rima com versículo Versos bem concreto para construir até um prostíbulo Só um estímulo, não liguem a imperfeição Normal que até Deus tenha falhado na criação E a direção da dicção, perdendo a convicção Fica à vontade, longe tudo, longe da percepção Quando quiseres que eu siga os meus 25 minutos Pode deixar caco, o GM continua a culpo Eu tô bem longe, eu tô a viajar para Júpiter Dizem que eu não sou um rapper, se calhar sou Lucifer Muito normal que assim eu faça Acredita que Deus quer aproveitar a minha carcaça Então me caça a sua caça, vou subir como Elias E quando estiver em terra vou ser as terapias Magar, quando quiseres trocar me avisa Mas hoje eu trouxe barras que até Deus se escandaliza Mas eu não tô de barras, apenas vos trouxe um bom rap Vos trouxe a essência do que chamamos de boom bap Não é muito normal que assim aconteça Tupac na tcherte, eu já sabe que eu sou a promessa Ninguém julga os meus conceitos porque eu continuo king Vocês é dama, mas tudo dama do bling Sonhem como o GM sonha Eu sou orgulho por essa arte que já foi a vergonha Alguns anos atrás, mas ninguém mais representava E eu sou, tô a mostrar que a liga pode ser bebrava Tô a entrar assim leve pra não ser muito pesado Se calhar o vosso cérebro acabará prejudicado Eu sou um grande sujeito, se calhar o predicado Abdicado ao movimento, eu ando editado A minha consistência nunca foi uma cena ilusória Acredita, eu tô fixo na rede, cartão de memória É assim que a gente afunda até o Costa Concórdia É só dizerem que eu sou é que o mundo entrará em discórdia Porque não existe, é impossível, eu sei O vosso rap normalmente é pra convencer mulheres É muito normal, então big shout out a Oma Big shout out aos coveiros que me permitiram que vos deixassem coma É assim que a gente ensina Acredita, maniga, eu sou melhor do que vocês Basta fazerem a soma Isso é ensinamento de M, Taka Apenetra as crianças, big shout out ao Vaticano e Roma Quem entendeu, entendeu, quem me entendeu O objetivo é entender depois de eu estar no céu Ou talvez no inferno, ou talvez voltar no ventre Isso é modo cobra, tua rima em modo serpente Se eu falhar, isso faz parte da minha craqueza Se eu acertar, isso faz parte da minha nobreza É muito normal ver se a minha mente tá acesa Com esperma, então a minha mente tá tesa Convicção, o DM continua resoluto Põe isso no nariz, eu vim cá cuspir o produto Inculto, não me respeitar é um insulto Vocês não têm impulso e nem essa aqui, lá um viaduto Perdoem esse recluso Mas eu vim pra atormentar esses intrusos Eu voei, eu sou um fly, mas não confuso Não respeitar o DM, vais perder um parafuso A máfia e a Kusa chegou, os japonês A máfia e a Kusa chegou em estado de embriaguez Eu não vim cá, se calhar, perder a minha lucidez Se eu for pra vos matar, será que eu mandaria um português? Porque o português vai ser muito fácil Vocês são como pussy pussy, tão armado e muito frágil Minha mente é hábil, o DM é ágil É melhor mudar de verso Vão dizer que eu escrevi porque isso faz parte da vossa coerência Só que o DM rima com bastante sapiência A prepotência no mundo é aquilo que eu tenho implementado Fica à vontade o foco, se calhar hoje está bem focado e nunca desfocado Deixo isso com saliva Mas as panchas é do Mohamed Cá ninguém esquiva Isso não é versículo, meu mano Deve ser uma ogiva Da mão ninguém te livra Belira onde é shit Acredita nessa merda Não vim cá de paraquedas Vocês são soft nos ouvidos Salim, Dion e Celda É assim que o German direita vim da merda Eu sou muito zero demais pra ser um zero à esquerda Isso é a conotação que a indústria quer me dar Olha o que esse nigga quer fazer Achas que é mesmo nesse ritmo? Que és que eu penetro todos vosso intestino? Que és que eu meto esses niggas no meu labirinto? Que és que eu lhes meta dentro do meu casino? Que és que eu tento acordar o Sam the Kid e o Bambino? Que és que eu mostro nesses niggas que eu tô longe Que eu tô em split line Se calhar eu tô a praticar alpinismo Que és que eu lhes mostro visibilidade num alpinismo? Que és que eu explico, oh my God É melhor censurar o verso Só para não tentar deixar alguns manos desperto A capacidade que eu tenho não é só do universo É comandar o universo A África é o berço Isso é demónio lírico Vem até com terço GM é um excesso de progresso Sambizanga Vir contra mim tudo o que é rapper, banda Panches do GM é do Tony Kikanga Oh my God Hoje eu tô com muita banga Deixem com calma Porque vocês não merecem Nem merecem os rappers que escrevem Nem merecem quem tem lírica Quem tem métrica Quem supera mímica A minha cena é uma cena bíblica É típica Minha mente é muito eclética Superei a fonética Toda regra da ética Dominei as figuras Até as bolsas geométricas Ensinamento lírico Para o GM não tem como Nem com demónio Excesso de creatina Eu tô dentro do labirinto Acredito Eu deixei todos os MCs extintos Infinito Eu vou fazendo a minha viagem Acredito Eu tô fixo nisso Já disse Eu cuspo uma tatuagem Curta-metragem do meu filme Isso é tipo o voto sistema Isso é algo que nunca me oprime E eu já deixei nos partidos Ontem Viraram do partido Magar Quase que eu tentava falar de algo que eu não posso Mas é o partido que hoje em dia vos meteu no bolso Cadê as vossas músicas de intervenções? Cadê os manos que não se vendiam por milhões? Cadê os manos que dava intervenção social? Cadê os manos? Ouvi infelizmente fuderam-se Ouvi-se infelizmente estão na igreja universal A tentar faturar, a tentar bancar e um goçal É alguns erros que saem Mas nunca me perco o foco Infelizmente quem era consistente virou oco Isso faz parte de vocês Faz parte do negócio DNA GM continua a rimar tipo um boss Se calhar quando eu morrer serei um PCA Nunca tento enfrentar a boi Ninguém mais me arrefece GM song na suite tipo um HDA É muita consistência É muita experiência Versos estão a vir com bastante eloquência Erudição no verso Erudição no terço Gema comandar colossal Isso é um verso só Só pra dar sequência Pra mudar determinações Isso não é versículo Os povos dar agressões Uma HDA Tentem só seguir as convicções Jesus Cristo hoje Veio pra dar peixe e pães Oh peixe e pães Se quiser soco boi eu tenho pães É assim que o liga rima Excesso de loucura Eu neguei o vosso pães Pra não piorar a queimadura É assim que o liga entra nessa ligadura Olha as câmeras em volta da A fazer a cobertura Ao perímetro Controlar ao perímetro Vocês estão parados a tempo Estão com problemas no parquímetro É assim que eu entro no intestino grosso Eu vim retirar a vossa alma do calabouço Isso é consistência que mais ninguém alcançará Nem o próprio Tupaco vivo se calhar reprovaria Eu tô a fazer o que mais ninguém faria E quem diria que o GM apagaria toda a vossa magia Podes vir meu irmão Podes vir que o GM não tá vi só do underground Podes vir meu irmão que nós mudamos até o conceito Batas em ti mano não tens proteção no peito O conceito sempre foi muito reto Pabo reto contra mim acabarás um boi no espectro Oh boi na dick Dependa da piça que eu tenho acredita Vocês não sobreviveriam de onde eu venho Eu entendo é melhor fazer um teste Oh infelizmente os manos rimam só com podcast Mas infelizmente na rua não dão a cara Porque perceberam que nasceu uma nova versão do Guevara Podem fazer as malas mano Minha máfia tá consistente até em Guatemala mano Oh tô em São Salvador Oh chegou o Mundi no movimento Chegou o São Salvador Chegou um nigga que se parece um agressor Chapa Chegou um grande agressor Reduzemos eles sabem que eu sou um humor Peço desculpa se eu me perder mas faz parte do plano E se calhar os manos estão a fumar em um aberto plano Isso são erros gramaticais Mas não são erros que não se perdoem Fica a vontade que os nigga estão a seguir o poder do terço E se os anjos não acreditam então que perdoem Introdução de freestyle faz parte Eusou vim trazer todo o meu disparate Mostrar ao Sam's Kiss que eu tenho bastante tomate Isso não é rima é quadro Tô a rimar basquete Tô a rimar consistência Vocês deviam tirar um álbum do freestyle GM Attack com muito style Podem os fazer em pedaços Chegou Rottweiler Assim que eu rimo nesse moço style Faço as malas Bem-vindo ao hate maila M&M no palco Tupac do 5 Assim que eu desligo o corpo dos rappers absinco Deixei-nos limitados nas suas criações Aos eles vêm com bastante provocações Mas infelizmente tenho problema de criação E criação que verás ação da reação Não vais perceber a minha tamanha prepotência O movimento hipó precisa dessa excelência Desce a outro nível Acredito eu vivo os abastecer Excesso de combustível que eu tenho Isso já faz parte dos meus orifícios Rimar acima humano parece até vício Desde o início, desde o bastante indício E eu dou nas tuas vezes E amo excesso de vício São heroínas, podes amarrar os pulsos Vocês vão se perder no meio do percurso Talento que eu estou a vos dar se calhar vurso Vocês só são rappers dentro do concurso Saiam de fora, tentem subir no palco Tentem mostrar ao povo o vosso teatro Quando o dia me abre a boca se calhar é para dar impacto Vocês não valem nota e são falas baratos Quase que eu me perdi no discurso Mas o objetivo não é se perder em nada Quando chamarem de um nígado mágico Vão perceber que o dia é meu verdadeiro Abra cadabra Abra a perna da cabra Não perdoo o vagaba Acredito a minha mente está aqui inconstante Convulsões inconstantes percepções Isso não são pensamentos É cérebro a entre vulcões Erupções Quase que eu me perdia Mas isso faz parte do move Me registrem lá na sadia Nunca vão perceber o excesso de melancolia Eu já não sou rapper Tô a criar uma monarquia E quem diria que o DM vos faria Oh Já não sou rapper Sou uma terapia Abdelver obrigado pelo convite Os convidaste a Terix Se tá a faltar o Obelix Pra conexão no mic É conexão perfeita Me vim apanhar moeda Eu não gosto de gorjeta Fiquem à vontade, manique Eu sou o sensei Se se calhar já me lembrei Que algum dia errei Mas errei na Eu continuo no meu posicionamento Ainda não perdi parte Do meu posicionamento Do meu pensamento Deixa cesse de erudição Eu sou do tipo Que deixa Angola em movimento Deus na rua Já tem bastante rapas Já tem alguns negas A falar em freestyle Eles sabem que o GM É revolução E se eu sou revolução Mudei a street Como o style E já dizem Que eu perdi a humildade Sinceramente Vamos cá falar a verdade Quem perdeu a humildade Diante da sociedade Quem não se vendia por nada Todo está vendido pela metade Entendeu? Entendeu? Não entendeu? Medita É assim que o GM parece ser Eu estou a vir cá Para respeitar os rappers Infelizmente Não gosto de bater em mulheres É assim que eu te dou Aquilo que a minha alma tem Se eu prendi-vos a atenção Então acabarão refém Eu estou a te dar Uma velocidade De 0 a 100 Ou se infelizmente Sou quem Angola Já não tem Se tinha alguns anos Era o extremo signo Mas hoje Restrepera um extremo Que eu devo ser um maligno Vou fazendo viagem Que mais ninguém fará Isso é um teste Que mais nenhum MC reprovará Porque tem um Abdelvio Tem um CJ Recuaram na liga Porque o gajo Era um sensei Daria prejuízo Vos daria falência Recuaram Ô puto Pela vossa falta de consistência Ou falta de posicionamento Mas eu peço desculpa Mô nigga eu canto Eles sabem que eu sou Gipo Longo Pongo Ou deviam chamar o de Emma De novo catroco Como é que eu me posiciono assim? Que a minha mente gosta de voar Eles diziam que eram revolucionários Ou são eles que estão a babar o ovo do MPLA Nem era pra falar disso Isso é rap Se calhar num modo feitiço Meu compromisso Nunca passou disso É que eu pela arte juro Que eu ando bem submisso Podem me chamar ao conflito Que eu nunca fujo É o de Emma Que entra cá como um recluso Põe eu te reduzo E cá sempre exploro Essa merda não é rap Isso é um campo mutuso Perdi o meu parafuso Cadê o C-Bank? E nunca venha que não tem Tava em muito boom-bap Tava em gostar da sequência Tava em muito boom-bap Acorda em excesso de violência E o tropa lá mexe a cabeça Com seu óculo By Diesel Eles não movem em binóculo De Emma não é óculo Nunca perdi o meu foco Podem me trazer aquilo Que chamam de topo Pego nesse mamba Enquanto dou o teu ensino Eles dizem que o de Emma Tá muito grosso Delegado Não importa aquilo Que eu tenho no organismo Isso não é reflexão De espiritismo O tropa vai entrar Mas eu nem preciso da ajuda Mas se quiseres rimar Podemos ser Angola e Cuba Isso é conexão de dois países Esses rapas não são só São meretrizes Eternos aprendizes Valoramos raízes Velocidade Mônica Vem do ventre Dizes Vão entender a parte disso Porque sua história Isso tá além do compromisso Yeah Além do compromisso Pode chamar antigo Egito Acredita maniga Não é dito Do erudito Eles sabem que o GM É consistência Problema Possemesis Morte No último grito No último grito Nosso improviso Parece perfeito Pensam que é escrito Senta o freestyle do Abdel Veio sinistro E eu começo a mostrar Como é que realmente se faz isso Dar o invencível Passou por aqui Na IPANDA TV Fez o seu free Mandou linhas pra ti Disse que o GM não faz rap GM é um nigga da internet Simplesmente galinha Que quer encher o papo Pago a bago Só que eu não posso responder Quem é gago É pra responder Se calhar Tenho que ser pago Eu sou o investimento Tipo Dão Saramago Queres dar sequência Nessa merda da resposta Se calhar é disparo Pode ser tiro nas costas Eu nunca dei a volta Pra responder e respostas Isso é consistência Posso servir rima em postas Yeah, a nossa rima é clássica Como é que ficou tua cena Com mente mágica Era pra ter uma batalha E até agora a batalha Quase não acontece Se chamam de canalha Porque tu não apareces Das band dica no YouTube Mas pessoalmente não apareces Quero saber quais são os teus intentos Bifaste pessoa Será que um dia vai ter rompimento? Primeiramente G Não tenta desviar o G Canalha não sou eu É o vosso Ganga G G Posso viajar O Diema tem um hálibi É assim Vou tentar te explicar Ligaram pra mim no outro dia Eu marcar um jantar Uma mera conversa Com comida já feita Se calhar queriam me envenenar E me tirar desse planeta Mas eu não aceito essa conversa Sem a minha equipa E eles queriam que o Diema fosse sozinho Já tentaram me matar por 3 vezes Eu lavo as asas sozinho Se calhar fosse um maluquinho Não acontece assim Podem marcar uma outra morte Porque quando chegar o Diema com Rime é pavarote Eu nunca fugi nenhum convite Porque eu estou disposto a montá-los Vou chamar a casa negra e montar um beliche You know what it is O Diema não foge caniche É assim que a gente gosta de manter o nível Eles sabem que eu vim pra abastecer MCs E todo o movimento ficar invisível Big shoutout a Demon League Eu sou eterno Eu sou que nem um Luz Eu sou um underground moderno Eu vim pra trazer aquilo que ninguém trará Podem me copiar mas ninguém me reprovará Contesta 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 a parte da minha festa 666 eu devo estar na vossa testa Acham que eu não faço parte? Quem conseguiu levar a arte a Marte? Quem conseguiu levar a arte num outro patamar? Nesse oceano é difícil É impossível nadar Eles queriam tentar me copiar ou tentar me reduzir Mas não conseguem sequer me provar Que têm a capacidade de estar comigo em palco Infelizmente quem lhes representa é o mais fraco E fica difícil saber quem é quem Saber se o pai é filho Saber quem é ladrão e refém Vamos lá tentar lhes procurar É melhor se apresentarem pelo nome Mas é que infelizmente aquilo é um bando de hipócritas e falsos MCs que rimam só com silicone Oh, só com silicone Entendi meu mano O que é que achas sobre o hipopo angolano? Atual No que toca a meios de comunicação Será que tem passado muita informação? Ou não O que é que se passa com os meios? Será que Tudo pertence a determinados seios? Que a informação se cruza entre eles Se cruza entre eles A cena é só deles Existem bué de artistas que não passam na rádio Mas se bazar o spa street estão em todo lado Muitos artistas Muita volta Mãe nigga Tenho sabedoria em lábio Se calhar eu não vi capa Hoje cero larápio Assim que a gente rima Pode passar isso na rádio Eu só conheci um sábio Outro é burro E assim que a gente ensina Tô a falar de Salomão Não tenho a capacidade de seguir o meu pulmão Tô a tratar a introdução daquilo que é a resposta Eles querem bife então chegou um poliglota Eu continuo convencente Tenho cá o poder da mente Domino português se possível até o minete São várias línguas Que o nigga diema domina Quando o assunto é liricismo Não é na merda que ela se inclina Podes trazer o vosso favorito Eu tô muito disposto a lhes mostrar Quem não é um suarito Eu num canto suave Boy canto feio e nunca bonito É assim que a gente rima A meio do conflito E só pra tentar fazer a correção Essa boca tem excesso de rima Lábio cresceu suarito Desculpa lá os filhos da p... Sem querer desrespeitar Sem querer desrespeitar Maniga suarito Eu só queria tentar lhes provar Isso não é provocações Isso são versos que vem E acredita normalmente Gera muitas reações Ação da reação Contradição do contraditório Dizem que o DM é o kit MC trouxe velório Podem trazer o favorito Que da minha mão nunca passa Eles sabem que o movimento Graças a mim não tá na desgraça Podem pedir a puta inconsistência Nigga diema rima experiência Eles disseram que o nigga diema era fraco Mas agora mostro excelência Isso faz parte do meu Isso faz parte do meu tópico Quando o assunto é rimar eu vim pra balar Até o vosso sistema ecológico Nem vou te dar mais um gole Meu corpo nunca precisa Eu tô a rimar em modo quadro Ando a cuspir Mona Lisa Obrigado pelo beat Vão rimar em descompasso Porque a E-Banda é uma terra santa Se calhar entra descalços Essa merda quebra macho Vou desprezer a consistência Vou desprezer a experiência Essa tempo de rimar no meu povo excelência Obrigado mó tropa Obrigado mó tropa Obrigado mó tropa Obrigado mó tropa Só pra tentar vos matar Nesse modo português Falei que essa terra santa E cadê o seu Moises? E cadê o seu Moises? Podes vir 1 2 3 Eu tô a tentar comandar aquilo que chamam de pop em português Obrigado monna Delfio Isso nem é um podcast Se alguém tentar mostrar um rapper ser em Angola Então vem cá teste Podes ficar na epâmica Bota ceder o tsunami Oh my god GM é modo materassi Eu tô a rimar o horitório Quase que eu me perdi em verso Mas acredito que o objetivo é tentar comandar o universo Deixa tentar mostrar esse progresso Deixa tentar mostrar que é o nível yes Eles tentaram ver o GM mão do demônio Precisavam de um terço De um terço? Ou dois terços? Não me iguala Fica a vontade meu brother Que o GM da vida avala Eles tentaram o meu afundar Mas acredita eu não posso Não deitem meu mede no fundo Porque eu já sou um rato de esgoto Põe eu já ando bem porco Põe eu já ando bem louco Quando o assunto é abalar a terra O mar vivo fica morto Isso aqui é consistência Verso com muita experiência Peço desculpa a esse nível de rima Problemas de demência É que eu ando louco mano É impossível rima assim É impossível vocês tentarem ver um leão A procurar capim Isso tá bonito Isso tá esquecido Eu sou o Thanos Eu tô além do infinito Nigga de emo é quente Tô a via em modo Thanos Mano nem tão preparado Porque a puta da head anda com Thanos Eu ando maluco Já perdi a minha direção É que eu agora posso foder qualquer um Problema com ejaculação Precoce não é Porque eu tenho consistência e durabilidade Dizem que o dia é matar rimar Acredito eu sou influência para a minha idade Pode esquecer quem seja Já movimentei as ruas Eles disseram que era fly Tirei dar do dedo com uma grua Quase que é o meu perdo inverso Mas não é pra bifar ninguém Ah por Deus eu peço desculpa É o teu ídolo Ou se eu tô zen Eu amo o coco Nunca perco o foco Quando o assunto é rimar Comigo é po po Acredita não existe em rapper tá tudo ho-co Vão ver o GM Nunca vai perder o kele Quando o assunto é verso no mic Eu sou uma kelele Eu sou aquele tipo de jogado em modo antigo Porco já saiu de fora Tirei do jazico Nunca abdico Boa eu nunca brinco Se quiseres brincadeira Com pusses eu brinco Eu sou infinito Cara contigo vinco Fica a vontade maniga Isso é uma viagem longa Aperta o cinto Achas que podes fazer assim? Achas que podes ser o Abel ou o Caim? Achas que podes mesmo vir contra mim? Vou te trazer o Apocalipse e te anunciar o fim Achas que dá pra fazer tanto? João Batista mano eu tô a batizar a teus santos Nunca venha contra mim com notas eu sou franco Só tô no modo soft e crio espanto Brodo obrigado pelo beat a sequência tá boa Quando o assunto é rimar eu sou jacaré na lagoa Não tenta vir contra mim com o GM mágoa Intervenção pros MCs tipo Amel Gamboa Mas o GM é quente boy Nem sou nenhum feminista Eu gosto tanto de buce e destruo Sou um terrorista Isso é movimento quente Tô a vir modo nazista Peço desculpa não perdoo Nenhuma puta de intriguista Tava muita ofensa Vão fazer críticas na internet Só pra piorar a ofência Ontem eu fiz boaminete É assim que a gente ensina É assim que eu dou flow You know how Comigo é gaffir e é plato ou plomo É normal que ficais sem Ficais sem até palavras Mas pode me dar com palavras Eu tenho lavras Dizem que eu sou fogo Se calhar eu sou uma larva Oh my god Parte da minha mente deixou-te parva Oh parvo Nigga G é quente checa só quer ir Vocês são um bando de lésbica Tipo a MC É melhor censurar Quem quiser procurar Isso é em pop ou com que dá pra sniffar Isso implementações de uma nova regra Eu deixei o movimento vermelho Tá tudo em regra Checa sua merda da entrega Isso faz parte de mim Acredita que isso não é só pra agora Tá longe do fim Vai, será, não atormentar Vou tirar esse da cara Isso é peso bem pesado Que comigo ninguém se compara Quase que eu me perdia Mantenho a concentração Isso já não é rap boy Também faz da meditação Disseram que eu sou influência Uma gada criação Olha o movimento todo Tem que entrar é poluição Isso aqui é poluição Sonora pros teus ouvidos Ontem quem era querido Passou para antiquerido Eu deixei abduzidos Eu deixei-los removidos Olha que eu ando backhand com abdelvio Tá cozido Eu deixei abastecido Graças a mil ídolos acabaram esquecido Posso até mudar de verso Posso até mudar de término Eu tô a rimar, maniga Tô longe do término É assim que a gente rima Mano, checa só o som Isso que é viagem Bem-vindo ao término Macon Eu sou um Megatron Isso não é só verso Doapo ou fogo no microfone Podes vir contra mim Só pra diga Isso é xilófone Eu tô ligado ao movimento Isso é corpo Danone MCs criam provar da minha diga Sem o Danone Isso só não é verso Podem anunciar em megafone Megatron Megacorno Tô a fazer um mega porno Acredito É cafeína Direi os MCs do sono Nunca mais existirá Um nigga cá como eu No dia que eu morrer Deus dirá Recebi um troféu Quase que eu me perdia Mas no mic eu sou um danger Rabalei o teu país Perguntem ao Igor Bezos É um cachorro 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 Isso aqui é Epandi TV Subscreva o canal Porque é o melhor programa Deus freens Quem diz que é MC é convidado a vir aqui Nós também vamos dar 25 minutos de free Ou mais Depende das faculdades mentais Podes vir aqui mostrar que és mal por cima dos instrumentais Yeah DM aqui cuspiu fogo Quem se opõe o pó daqui vir mudar o jogo Repro do momento Essa merda é o louco Subscrevam o canal e nos assistam mais Loucos Podem vir aqui a gente dá instrumentais Quando o assunto é strum Tu há rimas instrumentais Tô a viajar nos meus modos colossais Eu tô a te dar bom som Bom som o DM dá mais Isso aqui é verso bro Tentam seguir os meus sinais Tragam muscuãs As delores e euros Até os métricas 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 Cada DM vai avaliar Isso não é só verso O meu cérebro contém um pulmar Isso aqui é uma canon bro Gostei dessa tua marca Meu rap é crime Daqui a pouco acabo na comarca É assim que o DM rima Só não é trouxer minha arca Lucidade Tô a pensar Se calhar no modo basta Baso nigga DM é quente Props Hip hop in peace Apresentar a médica No modo Winnie Peace Vocês não vão entender Isso ao nível do underground Mas infelizmente O underground da Angola Meu faz confusão Vocês são tão falsos Boy eu digo fuck Vocês tão falsos Tipo a comunidade hip hop Nigga jam é quente Peço desculpa ao Milton Mas vocês são comicos Até me lembram os Simpsons Mas vocês são comicos Até me lembram os Simpsons E tem mais de sair aqui Pra queimar a epiderme Vou beber água porque hoje o momento é bom O DM E eu até entendo Broda Essa tua ciência Tu queres fechar porque Falta de resistência Amigo de indata aberta Amigo de indata aberta Amigo de indata aberta Não tem pra isso Hummm Queremos trazer mais dicas aqui Com o improviso É só com o beat Último beat Descanso é quase a vez É ele que é o último É ele que é o último beat E o GM não quero o último Porque ainda tá muito quente a psique Tá muito quente a psique Bro O meu flow continua deep Oh Quando o assunto é rimar Eu ficar demolido em seu prédio de nit Oh Quando o assunto é ser convincente Vocês tão a rimar em modo sick Eu vim cá me meter nos vossos bis Nós podem me chamar Dio do sick Oh É assim que eu rimo Porque isso faz parte do meu ser Dizem que o GM é muito difícil Eu sou muito difícil em conviver Muito obrigado pelo beat A gente tá vindo da era bombebe Disseram que eu não era muito rap Mas agora eu tô a rimar em modo valente Oh Tô a rimar em modo GM Oh Tô a rimar em modo escuta Eu sou muito pesado Profecia de Emma Zaratustra E se tu vós entender Acredita que me entender custa Fica a vontade Uma nigga eu sou muito pesado Então é minha culpa Eu nunca abdiquei E sempre mantive a minha posição Eu consegui mostrar a oposição Que eu era o verdadeiro do underground Isso faz parte do meu ser Isso faz parte do meu emblema Ou se infelizmente os rappers se perderam Porque o partido tá oferecendo esse esquema Tá oferecendo esse esquema É esse sistema Infelizmente eles perderam Oh Quando o assunto é rimar Acredita e o pai natal chegou Então hoje tem ho Hoje tem ho Hoje tem muita escuta Eu sou filho da minha mãe Tô longe do filho da escuta Obrigado pela dica Vou seguir a direção Eu vou seguir a direção Reto com a ereção Isso aqui é evoluição Verso de criação Eles disseram que eu vim render Mais sem prostituição Disseram que eu era promiscuo Cuspiram só foram chuvisco E eu trouxe um tsunami Praquilo que é os ouvidos Eu não trouxe ruído Mas esse beat tá bué leve Podem meter no nariz com esse beat leve Isso aqui é gramas de neve Põe eu te sustento Faz parte do logotipo Disseram que o GM tá muito conflito Com isso dou comida ao cubico Isso é parte do meu trabalho Podem trazer quem seja É que eu vim cá roubar meu Daqui a pouco construo uma igreja Isso faz parte de nós Ninguém faz gestos e camões É que eu e a língua portuguesa Andamos muito sexo dentro dos lençóis Muito obrigado meu brother Pois deste mais um flow de GM trará Dizem que isso é boa consistência Fica a vontade De cada um sou o meu alvará Podem tentar fazer um teste Que ninguém reprove o GM em teste Quando o assunto é rimar ou escalar montanhas Se calhar eu sou um Budapeste Liga a GM eu amparo no mic Mas se calhar eu não preciso reparo Dizem que eu tô em uma grande altitude Tô a rimar em modo Kila Manjaro Podem tentar me testar mal broda Isso nunca fará parte de mim Eu sou o GM tá além do fim Se calhar boy eu sou um querubim Isso faz parte da minha excelência Chapa E nós chegámos a reta final Para enterrar o programa E não quis dizer Encerrar o programa Chapa a todos os juiz Falei enterrar porque enterrar os vários MCs aqui Mas é mesmo assim Quem é que é enterrar os outros? Vem aqui Empate e divide da free Para quem quiser cuspir Mostrar que é MC de qualidade MC de verdade 25 minutos é para quem realmente sabe A porta está aberta Tens o número ali Podes ligar na ponte de TV Para vir aqui fazer o teu free Então nós representámos com rimas que fodem epiderme Já anda a todos os niggas Mois convidado GM Yo Brevemente O que é que rima com brevemente? MEDE Conexão perfeita Tem uma de rappers ali por favor Aceita Venha mostrar que és um rapper de verdade Tá aqui beat e tá aqui niggas Demostra a tua capacidade 25 minutos especial Só para ele O que é que rima com ele? Pele Ok? Mandaram um punchline Vamos fechar o programa Mando beijos a ele Fiel Ele Tem a sua pele Quando o assunto é rima Liberdo mentes fidele Sabem que o DM na D Contém mel Eu sou o excesso do mel Ali na tia capella Dando consistência Posso fechar a continuação Fica a vontade maniga Deixa explorar a criação do pacto Queres que eu feche? Já fecharam tudo Mas não há problema ainda Se calhar posso trazer o dilúvio Querem que ele saia? Então saia cá a Delvio Consistência na réde Eu vim cá cuspigo é da sério Dizem que eu sou influência Se calhar sou remédio Assunto é verso Isso não é um nível intermediário Intermediário Rocha ou toa cuspicacário Quando o assunto é pensar Se calhar sou um milionário Erudição Superei até o Doutor Romeu Mas ela foi muito humilde na rádio Ao me dar o troféu Isso faz parte de ti Obrigado pela tua humildade É que isso em mim se calhar Não sustenta a minha vaidade Eu superei a minha pele Não sou muito bom humildade Se calhar ser humilde É um pouco de honestidade Peço cá desculpa Vosso conceito de humildade Fica a vontade Eu sou quente Check em sua humidade Eu tô a rimar além da excelência A puberdade Oh my god Sou um excesso de qualidade Vamos mudar da Haddad Vamos pro outro mambo Mas é que no Brasil sou tipo Presidente Haddad Mas se calhar sou tipo um Presidente Lula Meto os emojis na mesa Bifes com Lulas É assim que a gente dá um ensinamento em duplo Isso é hip-hop do amanhecer Eu sou um crepúsculo Verso tão quente Se calhar tão vivo com músculo É melhor mudar Isso aqui é o amanhecer Convictiência Eu sou um dialema Eu tô a rimar e abalar o vosso sistema O movimento é rapé Dá-me boa pena Do aparecer até galinha Mas infelizmente eu já estive perto da linha Eu consegui meter o rap O que ontem tinha O que ontem não tinha Ou se infelizmente tem Ou felizmente tem Eles acabaram se calhar refém Peço desculpa Se eu tentar me perder no meu final É que isso acontece quando o MC é original Eles sabem que o DM tá além da maturidade Bigode Ou se o pai deles acha que vai acabar pobre Porque existiu alguém pra acabar com o seu negócio É mesmo assim que a gente vai lhes meter lá no poço Peço desculpa irmão Isso é excesso do negócio Calabouço Eu tô a fazer Verso em momentos sem espaço Eles sabem que isso se é feito sem nenhum esforço O pai é vosso O pai comigo nunca será nosso É assim que a gente rima Dinheiro gira em vocês Eles têm que vos chupar as pernas Ou lamba os pés Peço lá desculpa Tem que vos chupar a dick Mas eu entro mais doente Põe o beat Nunca fique Isso é um nível que mais ninguém atinge Acredita mano Eu tô a rimar e a criar novas raízes Parece movimento que vão me representar Homens como o CJ Que nunca vão recuar Homens como o BM5 Como o Vlad nem Rizzi Homens com velocidade Propos são os meus van Dizzi Isso é hip hop O meu cerebelo O tempo é busy Consistência maniga Cada verso me deixa big Queres que eu continue? Peço desculpa e sem nenhum disparate És como os humanos da RRPL Chegaste tarde E-Pande TV Uma TV online 100% angolana Que agrega valores e congrega pessoas Nossa grelha de programação Podcast com Enoque Lúcio Beat da banda Tudo a dobrar 25 minutos de freestyle Palco da E-Pande Sol acústico Miniseries com Tio Yado Miniseries com Beagle O FOI Descodificando Barras Como eu venci Em menos de 6 meses conseguimos Um milhão de visualizações no nosso canal Tudo isso e muito mais Só aqui na E-Pande TV A TV que te identifica Música 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 Música